Alfonso, monta na garupa aqui, vamos atrás dele pra você formar O cara ele é ignorante, já vai na RL Monta aqui, monta aqui, nós vamos atrás dele Não, mas vai devagar, senão eu caio, caralho Põe o capacete Peraí Pô, que chefe Pente aí Sander, é dele? Não, pô, vai ser isso Não, 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 não Alfonso vai filmar, dá um tombo dele pra não gravar É um horror Vem, vem assim, ó Vem, 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 vai Fazendo várias de weregazardais, não dá? O que é isso? O que é isso? O que é isso?